E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, hein, determinou a suspensão do processo de eutanásia de cães na capital. Deixa eu falar ao vivo com o Luiz Gustavo, que vai trazer os detalhes dessa decisão importante, hein, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Esse caso aí é de outubro do ano passado. Um proprietário de oito cães que mora no Saco dos Limões, aqui na capital, recebeu a visita do Centro de Controle de Zoonoses, aqui de Florianópolis. Os oito cães foram diagnosticados com leishmaniose e aí precisavam passar, então, pelo processo de eutanásia. Três cães, então, já foram sacrificados, passaram, então, por esse processo. Outros cinco cães não passaram pelo processo de eutanásia porque eram fêmeas, estavam prenhas e não podiam naquele exato momento. Agora, então, depois de todo esse processo, o dono desses cinco cães, então, disse, entrou na justiça e disse que, na verdade, nem todos eles estão com leishmaniose e que queria revisão de todo esse processo para que as mortes não acontecessem e sejam oferecidos outros tipos de tratamento. Por isso que o juiz, então, suspendeu a morte desses outros cinco cães desse processo de eutanásia. Mas, para falar um pouco mais sobre esse caso, nós vamos conversar com o gerente aqui de Zoonoses da capital para entender, houve algum tipo de erro nesse processo? Qual que é a versão da prefeitura? E como é que fica agora em termos judiciais também? Não, não teve nenhum erro. A prefeitura é abertamente a opção do tutor. Se o tutor quiser eutanasiar, a gente faz. Se ele quiser tratar, eu acho que a prefeitura de Florianópolis é uma das únicas no Brasil que abriu essa margem. Deliberada por sala de situações com diversos representantes de ONGs, professores da universidade, e o próprio prefeito. Então, a gente deliberou que tudo aquilo que for optado pelo tutor deve ser de ciência dele e com autorização dele. A gente não faz nada fora a autorização do tutor. Então, se ele precisar passar por um tratamento desses cinco cães, isso pode acontecer? Sim, claramente. A prefeitura nunca vai se opor ao tutor. A gente só peça que ele comprove a gente. É isso hoje, até nesse caso específico, que a gente está pedindo. Que o tutor comprove a gente que ele está fazendo tratamento, que os seus cães estão enculeirados, que ele está cuidando dos filhotes, já que ele deixou que a cadela viesse a cruzar, viesse a se reproduzir. As cadelas, já que eram mais de uma. E é só isso que a gente pede. Se ele quiser, tranquilo. A gente nunca vai se opor a isso. A gente só precisa que ele comprove que ele apresente laudos médicos veterinários. Agora, não é que todos os processos de eutanásia, no caso das leishmanioses, estão suspensos, né? Não. Nosso trabalho continua igual. Teve um caso isolado, a gente está juridicamente tratando sobre ele, mas o nosso trabalho continua igual. A gente faz visita, faz inquéritos ambientais, vai até a população, faz coleta de sangue, se o tutor permitir, se ele quiser, senão ele pode procurar também o centro de controle de zoonoses. Nosso trabalho continua igual. Aquele que quiser fazer o tratamento, apresente os laudos para a gente. Aquele que não quer optar pela eutanásia, já que é uma medida de saúde pública e é o que o Ministério da Saúde estabelece, que faça a eutanásia e o nosso trabalho continua normal. Eu acho que o mais importante também é a informação, né? Como é que os proprietários dos cães podem identificar essa, de repente, leishmanioses? A identificação acontece por meio de exame. Esse exame é realizado no laboratório do Estado. A gente faz a coleta através de veterinários no centro de controle de zoonoses. Essas amostras são encaminhadas para exames confirmatórios no LACEN. A partir dessa confirmação, a gente faz uma conversa. Desde o começo, a gente já começa com orientação para prevenção, porque a gente não sabe se os resultados são positivos ou negativos, né? Em cima disso, a gente faz o exame e retorna ao proprietário com a informação, positivo ou negativo. Ser positivo, como prevenir. Ser negativo, desculpa, como prevenir. E ser positivo, o que eu devo fazer? O Ministério da Saúde preconiza eutanásia. A Preventura de Florianópolis abriu a margem para tratamento. Eu quero tratar o meu animal? Tranquilo. Apresente os laudes, faça encolheiramento. A gente tem diversos critérios que são solicitados a partir do momento que a pessoa opta pelo tratamento. Tá certo. Muito obrigado, então, pelas informações. Fica aqui, então, o esclarecimento, viu, Polito? Eu volto com você.